Oi pessoal, tudo bem? Já comecei... O que foi, mami? Você começou a gravar do nada? O que foi, Lu? Eu que pergunto o que foi. O que você tava fazendo, mami? Gente, eu tô aqui, eu não sei o que tá acontecendo. A Luluca pediu pra eu dobrar as calças que estavam meio bagunçadas, que ela não sabe dobrar direito. E aí, do nada, ela começou a gravar. Você tá me trolando, Lu? É, mami. O Bug mandou mensagem, é por isso que eu comecei a gravar. E o Bug escreveu assim. Deixa eu mostrar. Estou em sua casa e o jogo começou. Mami, o jogo começou, as calças vão ter que ficar pra depois. Nossa, Lu, peraí. Meu Deus, não, Bug, agora não era a hora. Gente, é que assim, o Bug demorou um pouco mais, acho que o Bug se atrasou, né, mami? Não sei, normalmente não tem muito horário, né? Já teve dia que ele veio à noite. Teve dia que ele veio à noite. Teve dia que ele veio à noite. Bora, começou, vamos lá falar com meu pai, né? Eu tava assistindo o jogo. Jogo? Eita, gente, quando tem jogo assim, não sei se ele vai querer ir, hein? Oi, papi, tá vendo o jogo? Já vai começar. O Bug acabou de mandar mensagem. Não, eu não acredito. Vai ter que perder o jogo hoje, papi. Nossa, não, 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 não. Nossa, falta meia hora. Ah, não. Ah, então dá tempo. Não, vou ficar aqui, vão lá vocês hoje. Não, vem, papi. Você é um jogador, então. Ah, Lu, você viu o que ele falou? O que ele falou? Ele não me... Não, combinei com vocês que eu ia gravar, né? Ah, Lu, pra variar... Não, não combinei com o Bug, combinei com você. Eu não sei, eu vou gravar, então. Hã? Hã? Mas o que eu falei? Cada dia mais a gente desconfia de você. Hã? O fato é... Hã? O fato é, você é um dos jogadores, então... Ai, vou levantar aqui. Então, bora. Vai, vai. O jogo começou, é isso, gente? Então, ele pode estar em qualquer lugar. É isso? Pode estar aí, ó. Ai, papi! Ai, gente, eu não consegui, não! Eu mandei lavar. Ami, ele fez xixi? Gente, a gente sempre começa lá embaixo. Hoje a gente começou... Olha como é o castelo olhando de cima. Gente, eu tô vendo alguma... A porta tá aberta, gente. Como? Vou correr lá pra fechar, seja o que for. Não, não vai lá, não. Lembra da última vez? Mas a porta tá aberta, você vai arriscar. Eu tô olhando a linguagem. Eu vou lá, então. Eu vou lá, eu vou lá. Fica aí, fica aí. É sério, é sério. É muita coragem. É muita coragem. Vamos junto, Lu. Vamos junto. Vamos. Como que vira? Não fica, fica. Ah, consegui. Tamo juntos. Não, pode ir. Tá bom. Mas eu vou... Por que vocês estão rindo? Ué, não sei, gente. Porque você é sereleque, né, Lu? É, gente, eu não sei. Eu tô tensa. Tá olhando muito pra cá, hein? Por quê? Olha, eu não sei onde ele tá. Peraí. E se tiver aqui? Fecha, Lu. Fecha a porta. Gente, tá lá. Meu Deus! Fecha, fecha. O que ele tá fazendo? Tá esperando. Vou dar um zoom aqui pra eu pegar ele mais de perto. Meu Deus, ele levantou. Ai, meu Deus, ele levantou. E a outra porta? O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo um balé. Meu Deus, o que ele tá fazendo? Ele se escondeu. Ele correu, ele correu. Ux, Maria tá aberta. Ele tá batendo no vidro. Meu Deus, ele tá abrindo aqui. Ai, meu Deus, ele tá abrindo a porta. Eu vou abrir. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Ai, gente, o que será o jogo, viu? Ele tá apontando pra mim. Ele falou pra esperar. Espera? Tá bom. Onde ele foi? Vem. Ele foi pegar alguma coisa, eu acho. Celular, celular. Pegou, pegou o celular. Pegou o quê? O celular. Tá mandando mensagem. Tá escrevendo? O que ele tá fazendo lindo? Eu não sei. É pra você, Luz. É certeza. É, só pode. Ele só manda mensagem pra você. É, deve ser, né? Vou dar um zoom, vou dar um zoom. Ah, viu? Bem, olha o que ele apontou. Ele tá mandando mensagem. Ele escreveu assim, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A gente cai. Vocês devem deixar as portas abertas e terão três minutos para se esconderem de mim? Como assim? Ele tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá. Como assim se esconder? Não, 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 não. É, esconde, esconde agora? Eu acho que sim, né? Onde é que ele tá indo, meu Deus? Ele vai pra esconderijo dele. Não, o que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Não, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Gente, então vamos ficar os três juntos? Mas sai daí se a porta estiver aberta. Não, a porta tá fechada. Ai, meu Deus, eu teria muito perto. Mas calma, é da produção, calma. Hã? Ele vai contar e a gente vai se esconder juntos. Vamos juntos, gente. Porra, então a gente vai poder ficar... Não, não, ele tá fazendo não. Separado, separado. Gente, peraí. Peraí. É, esconde, esconde. Peraí, peraí, peraí. Pergunta pra ele, peraí, peraí. Não, mas é, esconde, esconde. Deixa ele escutar. Não deixa ele escutar o que a gente tá falando. Vem cá, vamos fazer o nosso combinado. O que? É melhor a gente se manter sempre. Não, mas ele fez assim, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá, meu Deus. Gente, ele fez assim, ó. Ele tá gravando? Ele tá gravando o áudio? Ele tá gravando o áudio. Ele tá falando. Como ele fala se a boca não abre? Chegou. Ai, meu Deus. Tá, vamos ouvir. Vocês têm que se separar. O primeiro a ser encontrado terá uma grande surpresa. Como assim, gente? Então, meu plano não vai dar certo da gente ficar os três juntos. É pra gente se separar. Gente, mas ele vai ficar... Ele vai pegar o... Olha o que ele tá fazendo. Ele fez um, dois, três. Ai, eu tenho medo de ficar sozinho. Ai, ele tá indo pra lá, gente. Olha lá, olha lá. Quem tá com esse celular na mesa? O que é isso? Tá contando? Um, dois, três, quatro. Ele tá contando. Pera, pera, pera. Lu, Lu, no outro... Lu, Lu, Lu. Fala, Lu, Lu. Na outra mensagem, ele falava que era pra deixar todas as portas abertas. Então vai, então for. Ai, que medo. Abre, corre. Abre, corre. Não, sim, não. Ai, 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 ai. Gente, coloca pra gravar no celular de vocês. Pra gente mostrar o que a gente tá fazendo. Gente, eu vou dar um grito, tá? Não, não grita. Não, eu vou. Porque se eu for pego... Gente, eu devo estar correndo. Tchau. 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 Acho que eu vou aqui no escritório. Ai, não. Aqui tá muito fácil. Ele vai achar muito fácil. Eu não sei onde me escondeu. O que vocês acham? Acho que dentro da casinha. Gente, a Selly tá indo na casinha ali. Ela vai achar fácil ela. Não, gente. Mas... É um lugar muito óbvio, né? No lavabo. Aqui, gente. No lavabo. Pior é que eu não sei onde. Acho que eu vou me esconder aqui em algum lugar no meu quarto. É que assim, gente. É muito tenso. Ainda mais que... Não tem como não ficar tenso, né, gente? Com o bug. Mas aqui é muito óbvio. Ele vai abrir aqui. Eu acho que é muito fácil. Eu vou lá pra cima. Ai, eu não tenho ideia de onde me esconder. Ele não vai procurar perto dele. Porque ele não vai desconfiar. Eu vou lá pra cima. Ai, gente. Gente, será que eu caibo ali? Onde tá a placa? Acho que não, né? Ai, talvez aqui. Acho que é muita vista. Será que é nesse cantinho aqui? Eu não sei se eu vou caber, gente. Mas eu posso tentar. Ai, ele é de serviço? Eu acho que é perto. E ele não vai me encontrar. No quarto da Lu. Gente, eu acho que eu não caibo aqui, não. Não, mas ela deve estar aqui. Você tá aqui, Lu? Lu? Que susto. Onde ela tá ali no cantinho? Tá muito fácil. Como que você entrou aí? Sei lá. Apaga o LED, apaga o LED. Aqui? Ai, que medo. Olha lá, gente. Olha lá, ó. Aqui, gente. Oi. Fica brincando aí. Eu vou achar um esconderijo pra mim. Fecha a porta ou deixa aberta? Deixa aberta, deixa aberta. Que ele não desconfia. Tchau. Tchau. Boa sorte. Pra você também. Aqui, gente. Não, tá muito fácil. Banheiro. Não, banheiro, não. Banheiro, não. Banheiro, não. Aqui, aqui, ó. No closet. Na Tia Selly aqui. É, gente. Eu acho que ali tá bom, né? Espero que dê tudo certo. Eu acho que ele acabou de contar e ele vai começar a procurar. Eu acho que ele tá bom. Tchau. Vamos lá. Tchau. Entendi. Gente, eu acho que esse lugar que eu tô é muito à vista. Gente, ele passou aqui e não me viu. Eu acho que ele tá na casinha. Tô ouvindo barulho. Tipo, eu acho que o bug vai mexer fácil aqui. Mas, tudo bem, né? Vamos lá. Ai, gente, a gente tenta. Aqui no escurinho. Aqui ele não vai ver, não. Eu acho que o bug vai mexer fácil. Mas eu vou ficar encolhidinha se eu ouvir ele chegando. Se eu ouvir o bug chegando, eu fico aqui bem encolhidinha. Minha barriga tá roncando. Acho que ele não acha. Eu não sei se vai dar certo, gente. Não. 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 Buggy. Não. Buggy. Não. Não. Buggy. O que você vai fazer? O que vai ser agora, Buggy? Fica aqui? Fica aqui. Tá bom. Gente, eu ouvi que o bug pegou a minha mãe. Eu não aguentei ficar ali. Não escutei uns gritos. Acho que ele achou a Tia Senna. Eu vou pegar um banho. Eu vou pegar ela. Eu vou pegar ela. Será que ele me viu? Ai gente Agora eu vou para o seu lugar, eu vou para o seu lugar, corre, corre Meu Deus Será que ele vai me ver? Eu acho que o mundo não está aqui não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ai, não! Ai, me perguntou... Meu pai, então agora acho que só falta eu. Vou pôr a toca também. E a tia Célia ali? O que ela tá fazendo ali? É pra ficar ali com ela? Meu Deus. Tá, gente. Consegui me arrumar de um jeito aqui que eu acho que... Eu posso me dar pra mim. Tô bem escandidinha aqui, então acho que o bug vai demorar pra me encontrar. Eu espero. Ele pode ficar aqui. Ai, e agora? Ele te achou primeiro? Achou. Ah, tá falando. Os dois aqui. Os dois, fica aqui. E agora a Lu tá falando aqui. Eu vou lá ajudar. Não, a gente não pode deixar... Não pode sair daqui? A gente não pode deixar ele pegá-lo. Eu vou lá. Fica ali. Tá cozinhando. É pra desviar a nossa atenção, com certeza. Foi ele, foi ele. Eu vou lá então, eu vou atrás. Fica aí. Eu não sei se o bug vai perceber isso, mas... É só pra Lu não tomar um susto, né? Estar sozinha na hora que o bug encontrar com ela. Eu também tenho vontade de ir atrás, mas... Vai que o bug volta aqui... E é o que eu tô torcendo. Que ele volte aqui e não encontre a Lu. E ele falou que o primeiro a ser encontrado teria uma surpresa. E fui eu. E fui eu. E aí Tchau! E aí E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Howdy, tchauoooh! Bom támire! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto